Bom dia no Gangue da Manhã, na edição de hoje, dia 2 de julho. É um dia especial também para uma das principais forças e instituições de segurança de Portugal. A Polícia de Segurança Pública está de parabéns, comemora 153 anos e tenho em estúdio o Comissário Sérgio Saldanha, que é natural de Torres Vedras, pertence à Direção Nacional da PSP, Departamento de Operações. Muito bom dia, Sr. Comissário. Bem-vindo à ONFM. Hoje é um dia especial para a Polícia de Segurança Pública. Bom dia. Sim, sem dúvida. 153 anos. São já muitos anos ao serviço da população, ao serviço de Portugal. A Polícia de Segurança Pública, não sei se todos os espectadores ou as pessoas que nos veem online ou através da rádio têm a noção da dimensão da Polícia de Segurança Pública e destes 153 anos. O que é que lhe fez seguir esta profissão, Comissário? Isso já lá vão há alguns anos. Entrei em 1998 para a Polícia de Segurança Pública. Existe um curso de formação de agentes, de polícias, daqueles polícias que normalmente o cidadão tem o primeiro contacto e o primeiro conhecimento, que é o polícia que anda na rua a patrulhar. E na altura, em 98 ou antes de 98, tinha terminado o ensino secundário há alguns anos e tinha assim na perspetiva uma carreira militar ou uma carreira ligada às forças de segurança. E quando verifiquei a abertura do concurso nesse ano, em 98, para a Escola Prática de Polícia, candidata-me e entrei e lá segui a carreira policial desde aí. Sempre foi uma paixão? Sempre se imaginou na vida a fazer qualquer coisa relacionada com uma carreira militar? Não vou dizer que sempre, mas desde miúdo, desde adolescente, a partir dos 12, 13, 14 anos, sempre tive aquela noção de o ajudar o próximo, o colaborar, o ser um bom cidadão, o dar o exemplo. E nessa perspetiva, às vezes, por exemplo, há muitos jovens que pensam, ah, eu quero ser polícia, que é como nos filmes, que é para prender os ladrões, que é para decifrar os crimes, etc. Não foi bem esse o caso, foi mais naquela ótica de ajudar, contribuir para o bom funcionamento da sociedade, como é óbvio, mas depois, lá está. Se nós, depois de entrarmos, apesar de termos diversas razões para concorrermos à polícia e entrarmos para a polícia, depois de lá estarmos, se não tivermos aquele amor à camisola, se não gostarmos da profissão em si, e a profissão em si é muito mais daquilo que as pessoas, antes de entrar, imaginam que é, portanto, se isso não acontecer, depois, ao fim de uns anos, nós não estaremos devidamente satisfeitos, o que não é o caso. Até hoje, sempre me mantido na Polícia de Segurança Pública e tenho a noção que irei reformar-me na Polícia, e na Polícia de Segurança Pública daqui a alguns anos ainda. Eu não sei se a Joana quer acrescentar alguma pergunta? Eu não sei, agora estava-me a lembrar, se é possível alguma vez sair desse papel, ou se a profissão está sempre lá? É assim, nos primeiros anos era mais impossível do que agora. Nos primeiros anos, eu tenho que admitir que, mesmo quando despia a farda, chegava à casa depois de um turno de serviço, demorava algum tempo a despir a pele de polícia. E, por vezes, mesmo na rua, chegam-me a acontecer situações de estandar civil e ver uma situação a decorrer e ter que intervir. Nós não conseguimos. É instintivo. Quer dizer, nem sequer pensei, sou polícia, tenho que intervir. E fazer-se porque se estão ali, se conseguem ver e se estão a presenciar o momento, é impossível não agir. Correto. Hoje em dia, depois destes anos todos e exercer-me umas funções um pouco diferentes, nós já conseguimos ter algum distanciamento, mas temos sempre presente o nosso dever, não só como cidadão, porque qualquer cidadão tem o dever de denunciar um crime, no caso de detectar uma situação. Não tem o dever de intervir, porque não tem capacidades para tal, não é? Se a sua integridade física estiver em risco, por exemplo, mas tem o dever de denunciar, de chamar a polícia, de fazer um contacto telefónico. E nós, ainda mais, além desse dever cívico, temos ainda o dever profissional. Portanto, somos mesmo obrigados a intervir. Agora, depende das condições, não é? Em muitas situações, se estiver à civil fora de uma horária de serviço, não tendo capacidade para ir a intervir sozinho para resolver a situação, mas tenho que acionar os mais. Portanto, nunca nos conseguimos despir por completo na profissão. Há 153 anos da PSP, está no Comando Nacional da PSP, o que é que lhe parares dizer sobre esta data comemorativa e sobre esta Força de Segurança? A Polícia de Segurança Pública, como ao início disse, é muito mais do que aquilo que a maior parte das pessoas conhecem, porque no dia-a-dia podem ter algum contato com a polícia, numa fiscalização policial, uma operação stop, numa situação em que as pessoas precisam de apoio, ligam para a polícia e depois os meios chegam ao local e contactam com o cidadão, numa denúncia quando o cidadão se desloca à esquadra. Mas há muito mais do que isso. A Polícia de Segurança Pública tem algumas competências a nível genérico, como as outras forças de segurança, mas depois tem competências muito específicas que, se calhar, algumas das pessoas desconhecem e eu vou mencionar. Por exemplo, nós temos atribuições específicas no âmbito do licenciamento e fiscalização em todo o território nacional de armas explosivas. Portanto, qualquer situação com armas explosivas no território nacional tem obrigatoriamente que passar pela Polícia de Segurança Pública. Igualmente, também, ao nível da segurança privada, desde a formação, ao licenciamento, à fiscalização da atividade da segurança privada, a Polícia de Segurança Pública também atua especificamente neste domínio. E depois estamos presentes em todo o território nacional. Portanto, são cerca de 420 esquadras em todo o território nacional, embora a PSP apenas esteja presente em cerca de 6% do território. Portanto, vamos lá ver. 6% do território parece uma ínfima parte do território nacional. Mas nestes 6% residem mais de 5 milhões de habitantes. Temos os grandes centros urbanos, nas grandes cidades, e é aí que a Polícia de Segurança Pública está presente. E é nesses grandes centros urbanos em que realmente acontecem, por vezes, índices de maior criminalidade. Acontecem situações de maior conflito social. Portanto, onde nós estamos presentes é porque realmente somos precisos. O Comissário está na Direção Nacional da PSP, no Departamento de Operações, basicamente quais são as suas funções. São desfia, obviamente, pelo fato de ser Comissário, mas quais são precisamente as suas funções. Já o vi como interlocutor em muitos meios de comunicação social, como alguns, mas gostava que nos explicasse quais são as suas funções. A Direção Nacional supervisiona, por assim dizer, toda a Polícia. Portanto, estas 400 e tal esquadras depois são organizadas em divisões. Por exemplo, um exemplo, estamos em Torres Vedras, a esquadra da PSP de Torres Vedras pertence à Divisão de Louros. A Divisão de Louros tem mais esquadras, desde Sacavém, Odivelas, Louros e outras. E essa Divisão de Louros faz parte do Comando Metropolitano de Lisboa. O Comando Metropolitano de Lisboa tem várias divisões. Uma delas é a Divisão de Louros. Depois, a nível nacional, a Direção Nacional supervisiona todos os comandos. Supervisiona o Comando Metropolitano de Lisboa e os outros. O Comando Metropolitano do Porto, os comandos regionais, dos Açores e da Madeira, e os outros comandos que nós denominamos distritais. Portanto, não há distrito nenhum do país em que não haja PSP, em que não haja um comando da Polícia de Segurança Pública. Eu, na Direção Nacional, no Departamento de Operações, que supervisiona basicamente a área operacional da PSP, depois temos um Departamento de Informações, temos um Departamento de Segurança Privada, temos um Departamento de Investigação Criminal, um Departamento de Logística, de Recursos Humanos, etc. Portanto, na área das operações, na parte operacional da Polícia de Segurança Pública, o meu trabalho está mais dedicado à área da proximidade, aos policiamentos e programas especiais. Eu sou o chefe do Núcleo de Prevenção Criminal e um dos grandes programas que eu tenho comigo, no qual eu trabalho regularmente, é o Programa Escola Segura. Que mencionamos ainda esta manhã, aqui no Gangue da Manhã, o Programa Escola Segura. Joana? Sim, vocês andaram nos últimos meses, serviram de carteiros a entregar os trabalhos, certo? Eu fiquei muito curiosa com este assunto da Escola Segura e com este tema. E gostava de perceber um bocadinho melhor o que é que vocês efetivamente fizeram. Bem, o Programa Escola Segura tem abrangência nacional. Na nossa área, nós temos as nossas escolas e na área da Guarda Nacional Republicana, existem escolas também que estão abrangidas pelo mesmo programa. Portanto, é um programa comum às duas forças de segurança. A PSP, no âmbito da situação especial da pandemia do Covid-19, teve algumas solicitações especiais, por assim dizer. Não é que seja função direta, legalmente atribuída aos agentes da Escola Segura ou a qualquer polícia, entregar materiais escolares, por exemplo. Mas atendendo à especificidade, à situação especial que foi vivida, em alguns casos, havendo disponibilidade operacional, não prejudicando a atividade operacional e a capacidade de resposta operacional às outras situações, a nível local houve algumas colaborações na entrega de equipamentos informáticos, por exemplo, porque as escolas também não possuem essa capacidade, meios para deslocação e para entrega dos materiais. Sérgio, esta é também uma altura estranha, diferente e difícil. Não há de ser também muito diferente para a Polícia de Segurança Pública. esta pandemia que nos assolou há cerca de três meses, esta parte. Sim, isto obrigou a todos nós a reaprendermos a viver. Quer dizer, mesmo o polícia no dia-a-dia, quando entra de serviço, tem um conjunto de tarefas neste momento que não tinha. Portanto, tudo isto envolve alguma preparação, alguma formação, alguma dotação logística do efetivo com outros materiais. Portanto, ao entrar de serviço, o polícia hoje tem que desinfetar a viatura e o seu equipamento. E tudo isto requer algum tempo de preparação. E depois, no dia-a-dia, no próprio contacto com o cidadão, é óbvio, nós não deixamos de intervir nas situações extremas, de utilizar a força estritamente necessária, quando é necessário, pôr fim a uma determinada prática, nomeadamente a um crime. Portanto, aí terá que haver contacto físico, mas, obviamente, que não havendo necessidade desse contacto físico, nós tentamos manter a distância de segurança também. Há aqui uma questão que lhe quero colocar. Prevê ainda na sua carreira mais alguma ascensão ou alguma promoção na sua carreira? Tem alguma ambição pessoal? A ambição é relativa. Nós temos sempre a ambição de seguirmos o mais longe que seja possível. A nível de carreira, sim, há essa possibilidade. Portanto, nós temos uma carreira, começando pela carreira de agente, em que há vários postos. Já passou por ela também, não é? Passei por ela. A carreira de chefe, que não passei por ela, porque, enquanto agente, ao fim de cerca de 3 anos de agente, entrei para o Instituto Superior de Ciências Policiais e aproveito para dizer que, neste momento, estão a decorrer candidaturas para o Instituto Superior de Ciências Policiais. É a Universidade da Polícia, se é que assim se pode dizer. Foi onde fez a sua formação. Foi onde eu fiz a licenciatura em Ciências Policiais e daí, quando saí em 2007, ascendia à carreira de oficial. Portanto, carreira de oficial inicia-se no posto de subcomissário. Ao fim de alguns anos, concorri e passei ao posto atual do comissário e, dentro de mais alguns anos, irei tentar concorrer e ascender ao posto seguinte. O posto seguinte, que é? Subintendente. Subintendente. É o posto máximo na... Não, não, não. Ainda há mais alguns postos. Ainda há mais alguns postos. Ainda há mais alguns postos. Bem, eu como não tenho esse conhecimento. Para finalizar, comissário, quero deixar aqui uma mensagem daquilo que é PSP para todos os cidadãos que estão a ouvir e que lhes vão ver, certamente. Bem, em primeiro lugar, quer nesta situação atual e apesar de ser o aniversário da Polícia de Segurança Pública e nós pretendermos ao máximo celebrar este aniversário com uma mensagem positiva, tenho só que relembrar alguns cuidados a ter no caso da situação concreta da pandemia do Covid-19. Portanto, nós temos três situações distintas a nível nacional e, embora a rádio, conforme o Rui me transmitiu, seja de âmbito local, Torres Vedras, mas online chega a todo o país. Portanto, nós temos três situações. Temos a situação de alerta, situação de contingência e a situação de calamidade. Aqui em Torres Vedras e fora da área metropolitana de Lisboa, em todo o país, nós temos a situação de alerta que toda a gente deve manter o confinamento domiciliário obrigatório. No caso, as autoridades de saúde determinarem que alguém que fez o teste e tem teste positivo ou alguém que contactou com alguém com teste positivo devem ficar em recolhimento domiciliário que é para não haver o risco de contágio e de propagação comunitária. Depois temos as regras de distanciamento. Toda a gente, a nível do território nacional, deve manter o distanciamento físico. Portanto, não é por não estarmos na área metropolitana de Lisboa ou nas 19 freguesias abrangidas pela situação de calamidade que vamos começar todos a viver normalmente e aos abraços com desconhecidos e grandes festas por aí a fora. Isso não é permitido e não deve ser feito. Além disso, há uma situação nova nesta nova situação a nível nacional de combate ao Covid-19 que tem a ver com a proibição do consumo de bebidas alcoólicas na via pública. em todo o território nacional está proibido. Portanto, se acha que fazer uma festa na rua com 20 amigos ou 10 amigos ou 5 amigos em números inferiores àquilo que está determinado para cada zona com bebidas alcoólicas é permitido só porque estão a respeitar o número de pessoas consoante o caso porque há diferenças não é permitido. Consumo de bebidas alcoólicas na rua não é permitido em qualquer ponto do país. Depois temos a situação de contingência não sei se temos tempo só para explicar mais dois minutos. Sim, 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 sim. Nesta situação de alerta em todo o território nacional os ajuntamentos máximos permitidos são de 20 pessoas. Portanto, no máximo 20 pessoas se tiverem 21 mesmo aqui em Torres Vedras não é permitido a não ser que seja um mesmo agregado familiar uma família bastante grande não é? Como é óbvio. Na situação de contingência para todos os municípios da área metropolitana de Lisboa reduz estes ajuntamentos de 20 para 10 pessoas. Portanto, na área metropolitana de Lisboa apenas podem estar no máximo 10 pessoas à exceção das 19 freguesias que entram em situação de calamidade. E o que é que acontece também nesta área metropolitana de Lisboa? Os estabelecimentos têm que encerrar às 20 horas em geral os estabelecimentos em geral com a exceção de restaurantes supermercados postos de abastecimento de combustível farmácias outros estabelecimentos de saúde e é proibido a venda de bebidas alcoólicas nas estações de serviço na área metropolitana de Lisboa não se pode vender bebidas alcoólicas nas estações de serviço. E depois, em último caso especificamente para as 19 freguesias cumulativamente com todas as medidas anteriores portanto, nestas 19 freguesias além das regras para a situação de alerta e de contingência para todo o território nacional nós temos a redução para 5 pessoas portanto, no máximo podem estar 5 pessoas juntas temos o dever cívico de recolhimento domiciliário as pessoas só devem sair de casa em casa de necessidade para irem trabalhar para irem às compras não devem sair de casa para fazer atividades não essenciais estão proibidas as feiras e os mercados de levanta aqueles mercados de rua que nós normalmente vemos e após as 20 horas o consumo de álcool nas planadas dos estabelecimentos de restauração e bebidas só é permitido apenas a restaurantes estabelecimentos de restauração e bebidas que estejam a efetuar serviço de refeições portanto, isto são medidas específicas aqui para as 19 freguesias da área metropolitana de Lisboa que estão em situação de calamidade e por fim dizer que a Polícia de Segurança Pública está cá desde 1867 todos os dias 24 horas por dia temos as portas abertas em mais de 400 esquadras em todo o país nas localidades onde estamos presentes contacto telefónico via 112 imediatamente se for na área da PSP as chamadas são reencaminhadas para uma destas esquadras os meios policiais são ativados portanto podem contar connosco para vos continuar a servir da melhor forma possível muito obrigado comissário Sérgio Saldanha da Direção Nacional da PSP e do Departamento de Operações obrigado pela sua disponibilidade parabéns à Polícia de Segurança Pública on FM eeem 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 Obrigado.